Você foi trabalhar com Frota, foi fácil, foi difícil? Eu falo porque hoje em dia a gente faz algumas coisas juntos. Eu conheço Frota, gente finíssima. Eu gosto de trabalhar com ele. Mas como que era? Porque a gente sabe que ele é... Foi difícil. Foi difícil porque eu tinha medo daquela figura dele, né? Do bad boy, né? Isso era muito forte naquela época. Tinha, inclusive, a marca bad boy. Tinha a galera do Gil. Essa galera toda tava despontando ali no programa dele, né? Então, eu convivi com esse pessoal todo. Então, eu tinha um nervoso, assim, um medo. Mas não era um medo, porque ele era um carrasco. Era um respeito, né? O cara mandava muito bem. E tudo que ele falava, falava bem, né? Tem que fazer isso, tem que olhar assim pra câmera. E foi uma escola pra mim, né? Eu acho que a gente tem que saber separar muito bem isso de quem dirige, te dirige. E dirige de uma forma meio tosca, te humilhando. E um cara que quer fazer você aprender. Eu tava começando, né? Não fiz nenhum curso pra estar ali, né? A maioria das meninas é curso de teatro. Já tinha feito uma coisa ali, outra ali. Eu não tinha feito nada. Então, quando eu cheguei ali, ele me falando, eu tinha aquele respeito, aquele medo, né? Porra, o Frota, pra quem não conhece, é grande, cara. Essa é uma parada que é real. Porque quando você fica perto do Frota, vocês que devem ter visto só, talvez, pela TV. Ele é grandaço. Ele é grande, e aquela voz, né? E tudo, aquelas tatuagens. Eu morria de medo. E aí, o que eu ia fazer? Eu gravava uma vez na semana. E voltava pra Minas. Só que chegou uma hora que começou a gravar. Quarta e quinta. Eu, nossa, não vou conseguir gravar. Dois dias, assim. Porque o Caxi não dá pra eu sobreviver em São Paulo. Pagar um hotel, alimentação e ficar aqui. E aí, o Frota chegou pra mim e falou assim, ó, a gente quer muito que você fique. A Record paga uma casa pra mim, né? E aqui no Morumbi. É uma casa grande. Então, se você quiser, você fica lá. Aquele jeito do Frota. Tem um quarto lá, mas tu se vira. Fica aí mesmo. Fica aí. Certo? E é essa a parada. É essa a parada. E eu fiquei. E aí, eu lembro que o Bad Boy. Ele tinha um Bad Boy, que era o Rottweiler. Um amor de pessoa gigantesca. Ele parecia essa mesa aqui. Então, eu lembro que eu dava banho nele. Cuidava dele também. Então, eu fui ficando. Eu tinha meu quarto. Realmente, eu aprendi a me virar. Foi uma escola pra mim. E você morava lá sozinha? Morava. Ou tinha mais pessoas lá? Era o Frota. Eu esqueci o nome do outro cara que ficava. Um amigo dele. Que trabalhava. Acho que era na Globo. Era um produtor. Não lembro. Esqueci o nome dele. Ele trabalhava também na televisão. Ele também tinha um quarto dele. Então, eu me encontrava com o Frota na gravação. Ali era aquele corre-corre dele. E eu ficava dentro do quarto. Naquele esquema. Tinha quietinha. Eu descia de vez em quando pra ver televisão. E ficava com o cachorro lá fora. Aí tinha empregada que era um amor de pessoa. Então, ela cuidava da gente também. Um amor. Ela chegava cedaço. Então, eu vivi esse esquema durante um ano. Você viu Ratasers появ Ash eu quê? Eu venia. Eu venia.